Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o PC. O pessoal tava cobrando isso aí de mim, eu até esqueci de fazer esse vlog. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza? Retralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. O meu PC, galera, ele deu um problema aí na fonte, a placa-mãe também não tá legal. A fonte, ele acabou queimando, mas devido a uma loja aí que atendeu aos pedidos aí, ajudou a gente, ele trocou a fonte, mas devido à limitação que eu estou no meu PC, devido a ser um Core 3, mas da primeira geração, né? Então ele tá meio limitado, ele tá no gargalo, eu não tô conseguindo mais renderizar vídeos, as portas USB já estão falhando, né? Eu estou perdendo muito arquivo de gravação devido a esse problema. Então, estamos esperando aí o pessoal resolver aí se vamos conseguir uma parceria ou não. Então, dedos cruzados aí pra conseguir uma parceria, quem sabe aí uma nova loja, né? Que nem no caso, eu vou tentar tá colocando o link da página, né? Deles na descrição, que me ajudaram muito, que é a Byte Shop aqui da cidade. Quem sabe vocês entrem em contato aí, conseguem um PC Gamer, alguma coisa aí, mas em conta. Lembrando, galera, que, pô, acontecem problemas. Mas é sistema elétrico, sempre vai dar problemas, sempre vai ter sistema de queima, ou até mesmo perca na qualidade no decorrer do uso, porque é o seguinte, tudo tem uma vida útil, tá? Tudo tem uma vida útil. Então, basicamente, é isso que acontece. Estamos no aguardo aí de resolver esse problema ainda. O PC ainda não tá 100% ainda, eu tô usando ele no limite. A placa-mãe vai ser trocada em breve, isso daí, independente do que aconteça, eu vou ter que trocar, porque não vai aguentar muito tempo. Mas a gente vai fazendo o que pode. Então, queimou tudo, por isso que ele deu um tempo, por isso que eu fiquei chateado. PC hoje em dia não é barato, galera. Não é barato pra você montar um PC. E ainda mais, né? A gente faz conteúdo pro YouTube, você sabe que é mais caro ainda. Mas, galera, a gente vai dar um jeito, vamos melhorar o PC, vamos conseguir aí levantar o que a gente precisa, beleza? Então, já sabe, né? Like favorito, se inscreva no canal de metade, tamo junto, até mais, valeu!